E aí, continuando a campanha com o Império Mongol, bem, pode ver que está um pouquinho diferente da última vez, eu fiz o seguinte, eu joguei um pouco aqui porque, sei lá, estava muito estagnado, era a mesma coisa e pode ter certeza que não mudou muita coisa, teve muitas revoltas e vamos ver aqui como é que está. É, tem uns caras aqui, bom, eu tive que absorver uns clãs e liberei outros, então eu estou com oito, eu tinha nove e agora tenho oito, então essas são as famílias, eu liberei esse, um aqui, outro aqui, e foram três só, eu tive que absorver alguns, e eles estão meio odiando ainda, esses caras aqui, os antigos que ficaram, eles não gostam de mim. Porque eu sou tirano, porque eu absorvi clãs, sei lá, um monte de coisa aí, só que eu tive que fazer isso, né, porque eles estavam fazendo muita revolta e, eu não tinha que fazer, eu executava eles, ou, eu jogava no calabusto, né, aí, estava ficando ruim para mim, só que o meu conselho, eu consegui melhorar eles, eles estão ao meu favor, apesar que a qualidade deles não é tão boa, principalmente que alguns aqui não são nem, nem específicos, né, esses três aqui, eu acho que eles são generais, mas eles estão do meu lado, e é o que importa, e eu botei eles para trabalhar, né, então tem uma cozinha nova, né, eu consegui juntar 750 de piedade, e eu já vou começar aqui, reformando a religião, Então, eu nunca fiz isso, vamos ver o que vai acontecer, os caras não gostam de mim, né, já sabe porquê, então vamos lá, aí, então nós temos agora um chefe aqui, da religião, Então, tá, 80%, tá, ficamos organizados, né, aumenta 20%, Aqui, então nós reformamos a religião, e esse cara é de onde, hein, aqui, ele é de algum... Fica onde essa igreja? Fica aqui? Aqui, aqui, aqui... Não, peraí, só quero ver aonde que ele fica... É, ele é desse templo aqui... Certo... Vamos lá... É ele, né, é o Tigu, 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 Tigu... É ele mesmo... Tá, ele não gosta de mim, né, faz o quê? Então, quais são os benefícios? Vamos ver o que aconteceu aqui, se mudou alguma coisa... É, por enquanto não mudou nada... Esse cara continua sendo o meu herdeiro... Tá, o meu herdeiro, ele tá com 15 anos, ele já vai crescer... Então, vamos dar um player... Ah, deixa eu arrumar aqui as cadeiras... Pra você... Esse cara não gosta de mim, mas vai ser você mesmo... Ele é o único que vai ficar contra... Pô, eu não vi benefício não aqui... Ah, vamos ver, tem uma coisa que eu posso fazer sim... Esse cara, ele é ortodox... Então... Não tem como eu demandar ele... Tá, revocar título... É possível... Não, é possível... Ele é... Ele é... É... Herético, né, eu dizia... Bom, eu vou... Eu vou revogar... Então eu já volto... Ok, voltei... E eu percebi uma coisa aqui... Ele não vai aceitar... Então... Peraí... Quem que tá aqui? O que que os caras tão fazendo aqui? Ah, deixa eles ali... Vou pegar esse... Onde que a capital dele é? É aqui... Tá, o exército dele tá onde, hein? Eu acho que é esse aqui... Eu não tenho certeza... Eu vim pra cá... E você... Você já tá selecionado ou não? É esse aqui... Então vamos lá... Eu vou retirar, né... Revogar... A missão de outra religião... Vamos aceitem... Vamos começar organizando as coisas... Eles recusaram... Vamos chamar os caras... É... Dois não vem... O restante vem... É... Eles tão aqui... Eu sabia... Vamos pegar eles aqui no caminho... E se levam pra cá... Tá... Vamos... Começar organizando esse... Inclusive eu posso fazer mais alguma coisa aqui... Eu acho que eu vou fazer esse aqui, ó... Ou não... Não sei... Tá... Eles tão aqui... Tem um pra cima... Tem um rio aqui, né... Então... Não sei o que vai acontecer... É... Não tem não... Eu achei que ia ter penalidade... Tem que ter organizado melhor aqui... Eu não tinha visto que tava faltando um... Tá... Eu acho que acabou, né... Bem atrás deles... E sinceramente eu pensei que ia mudar alguma coisa, né... Nossa... Eles tão... Em conflito... Tão vindo... Pra... Cá... Vamos... Cheguem aqui... 70%... Tá... Aprender umas pessoas aqui... Tão soltando essas pessoas... Quem... Tá... Minha filha... Depressiva... Vai... Rezar... Coloca... Alguém... Mais experiente, né... Pode ser ela... Beleza... Acabou... Então... Oferecer paz... Ele foi preso... Agora eu vou ter que retirar tudo dele... Vamos ver... É... Absorver... Eu poderia absorver... É... Mas eu não vou absorver não... Eu vou retirar os títulos deles... Então... Vamos lá... Todo mundo aceita isso... Não influencia... Não influencia... Nossa... Vai demorar um pouco isso aqui... É... Hala... A... leo... Espere... Tila que... EstarulMAN! Tira uma ilha Peca pas... Tira o leitura... Tira transporte... Usarul... Espanhol... Tira o leitura... Ah... Tira... Qu Quê...? ok peguei todas as terras e aqui ficou pra ele que caramba hein tá absorve então é só fazer isso que demora esse tempo todo eu vou distribuir as terras ok voltei bom já liberei uma família aqui e essa parte que eu dei pra esses caras aqui então esse aqui vai ficar pra mim eu vou até ver se dá pra fazer o título esse não, também não, nossa tem muito lugar por causa do Sibir, Sibir é meu, 196 tá beleza por causa do meu exército hein pra cá ou se vim pra cá tá eu vou precisar recrutar mais né porque tá ficando impossível já vou pegar mil e eu acho que sinceramente vou trazer pra cá é eu vou mudar a capital pra cá ok posso fazer construção agora eu vou fazer essa daqui vou começar com um porto, não é eu vou fazer um porto primeiro e os conselheiros tá eles vim pra cá vem aqui né aqui é um lugar meio arriscado até só que dá pra, como nós somos nômados tem como mudar depois e isso dá um aumento na população né tá vamos bater noivado com com eles, ok vou ficar com prestígio né, prestígio é bom e como é que tá aqui oh caramba viu eu tiro os caras e eles ah aqui é ortodoxo tá mas e vocês hein, como é que fica vocês vão ficar se convertendo e não tem como fazer nada né humm interessante vamos saber que tem um antigo e um novo né talvez esta aqui vamos né, fazer outra sem gostar pra cá pra cá e o meu herdeiro não cresce ah cresceu ó mas ele ah tá ele virou meu herdeiro aqui eu não tinha visto e ele é um militar humm tá ele tá casado e você tava fazendo o que mesmo? humm 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 eu vou colocar ela pra estudar ciências militares não vem pra cá ó que é a step na verdade é um só né esses caras bom pelo jeito é não eles estão aqui é que não apareceu nada só que eles estão fazendo demandas eu acho que isso nunca vai acabar então não sei agora hein acho que eu vou vamos ver aqui declarar guerra eu tenho que fazer Holy War agora é possível só que eu não vou fazer isso né acho que eu prefiro fazer uma invasão eles aceitam esses caras vão vir eles aceitam tá eu vou esperar bem então é isso era só pra mostrar mesmo eu acho que eu vou ir jogando mais um pouco e depois eu volto a gravar né porque senão vai ficar nisso acho que já deu pra mostrar como é que funciona esse esquema de ficar fazendo saque então não tem pra que ficar gravando então é isso ai continua no próximo até mais tchau